Nada à sua volta, sendo o tempo que irá te levar Sem saber onde quer chegar Ande, não espere as gargantas do deserto Que tentam te engolir E elevar A imensidão Segue praticamente o seu caminho Rumo ao desconhecido Enquanto o pé brilhou no olhar Ah... 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 Segue bravamente o seu caminho O rumo ao desconhecido Enquanto houver brilho no olhar Música 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 Música